Podem chorar, fodidas, tô na área. Na área porque eu te chamei, né? Ai, não acredito que tem mais uma. Ah, ou mais uma pra entrar no teu lugar, porque essa daí tá fazendo média que a mídia divulgou que elas não tão mais brigada, aí ela tá fazendo gracinha. Cuidado, princesinha, que a próxima a rodar pode ser a senhora. E tipo, tem que ser muita mulher pra me fazer rodar. E nesse domingo 24, o Silvio Santos recebeu no jogo das três pistas a MC Pocahontas e a Dani Russo. Só que a internet caiu em cima porque as novinhas bateram um recorde. Primeira vez que a plateia faz quase 100 pontas e elas saíram quase zeradas do jogo. Aí tipo, o Silvio já tava arrancando os cabelos e reclamando com a produção que chamou convidadas que não assistem o programa e não sabem jogar. Ah, mas quem é que vai saber jogar isso, querida? Eu, Gominho e David Brasil como dica e a resposta era o quê, bicha? Mas não são mesmo? Porque o engraçado também é o QI de quem formula essas perguntas, né? Porque é cada coisa e o Silvio também esqueceu que nem todo mundo tem tempo de assistir o programa dele, né, gente? Ah, mas a gente perdoa que ele é vovôzinho mais fofo do Brasil. Ah, eu não acho não. Ah, foda-se o que você acha. E se a internet não perdoar menina, muito menos Nayara Azevedo pagando o mico de 2018 no show dos famosos do Faustão. Gente, eu vi aquilo. Onde ela teria que interpretar a cantora Adele na semifinal do quadro, eu diria que ela mirou na Adele e acertou na Suzana Vieira, né? Vieira, morei. E pra surpresa de todos, Boninho deu 10 pra uma fagagem. Pô, mas tem que dar um desconto que ela só vem pegando o ícone. Pegou Shakira, Just Beeper. Ah, não, tipo, tá imperdoável aquela Adele. Pra mim, quem merece ganhar é o Mumuzinho, depois daquela Alcione que ele fez a tua arrepiada até hoje, tipo. E você, o que achou da performance? Deixa aqui nos comentários que a gente quer saber. Ah, oi. E esse povo lá assiste Faustão, tipo? Ah, assiste quando eu vou. Uma vez na vida, outra na morte. E tu na ressurreição, porque eu nunca te vi lá. E por falar em ressurreição, os sites de fofoca ressuscitaram maluma esses dias, dizendo que a namorada dele parece comigo, gente. Onde é que já se viu? Onde é que já se viu? No espelho. Ah, cada pergunta idiota. Aí, na verdade é ela que parece contigo, maluca, porque ela já nasceu com a sua cara e tu é tudo plástica. Convida a cobra aí, ó. Tá colocando o veneno dela pra fora na tua cara. Fica na toazinha aí, ó, ascendente. Ó, tu não me desafia não que eu arranca esse estufo tudo. Ai, mana, onde é que você foi amarrar teu burro? Ela amarrou no teu cu. Olha, não me arrasa não, querida. Gente, dá um tempo, né? Eu tô mais cansada que a Bruna Marquezine depois de comemorar o gol do Neymar. Galera, gostaram do vídeo? Não esqueçam de compartilhar e dar o like aqui embaixo e se inscrever no canal. A gente se vê amanhã. E é lá que manhã é amanhã, garota. Amanhã eu tenho dentista. Tu tá sabendo disso não, tipo? Eu sou a dona do programa e eu escolho a grade. Se você não puder vir amanhã, eu boto outra no teu lugar. Din, 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 se enfudeu bem feito aí. Ó, cala essa tua boca, hein, o novata. É, por aqui, lida, ah, 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 ah.